Eu quero apresentar para vocês hoje uma categoria visual que eu intitulei reticulada. Bom, em primeiro lugar, uma explicação sobre essa palavra. Reticulado ou reticular pode-se dizer de uma nuvem de pontos, portanto há pontinhos, que se organizam, que se articulam por meio de uma rede ou no contexto de uma rede. Então, a reticulação implica uma unidade pequena e seu enredamento, a sua composição na forma de rede. A ideia é essa, no seu sentido mais próprio. Bom, para tratar dessa categoria e particularmente das imagens que a compõem, eu quero me valer de dois elementos. Primeiro um conceito, uma ideia, na verdade, de Gilles Deleuze, e depois um elemento de natureza, da minha experiência, vamos dizer assim, de vida. No que se refere ao conceito de Deleuze, que aqui deve ser entendido mais como uma ideia, porque eu não estou buscando um rigor em sentido estrito. Mas essa ideia é a ideia de espaço que ele divide em duas possibilidades, em duas categorias, o espaço que ele chama de liso e o espaço estriado. Um exemplo do espaço liso, ou de espaço liso, é o deserto. Ou seja, apesar de a gente poder imaginar que os nômades que se deslocam no deserto trafegam em rotas que, de alguma forma, eles conhecem até de modo ancestral, essas rotas não estão definitivamente demarcadas no deserto. Elas não ficam registradas na forma, por exemplo, de uma via. E, portanto, o deserto, o mar, são exemplos de espaços lisos. Os espaços estriados são mais parecidos, ou são mais próprios, ao ambiente urbano. O lugar do ocidental, então, se a gente pega uma cidade grande e vai ao centro dela, tudo já está, de alguma forma, demarcado. As mãos de direção das avenidas, das ruas, os cruzamentos, as interseções, onde se deve parar, onde se deve andar, onde pode estacionar, onde não pode. Então, nesse espaço ocorre um estriamento, e tudo está configurado, está demarcado de algum modo. Bom, faça essa junção, então, desse conceito com a noção de reticulado ou reticular, porque essa configuração de estriamento, vamos dizer assim, é a nossa experiência de sedentário, corresponde à nossa experiência de pessoas sedentárias. E, para mim, um dos exemplos que eu diria que é muito, muito próprio dessa experiência do sedentário, é o conjunto habitacional, o condomínio, vamos dizer assim, um grande prédio, numa cidade grande, como, por exemplo, é São Paulo. E aqui entro com a minha experiência de vida. Eu, apesar de nascido em São Paulo, me criei no interior aqui do estado. E, portanto, até os 17 anos, eu estava absolutamente acostumado, por exemplo, a me deslocar um pouquinho do centro da cidade e ver a linha do horizonte, seja no pôr do sol, seja no nascer do sol. Como regra, há muitas escolas em que eu tinha que me deslocar, porque mudei bastante de cidade, era muito comum me deslocar vendo o horizonte, a linha do horizonte. E esse primeiro grande descanso da alma, vamos dizer assim, me foi tomado aqui em São Paulo, porque eu mori por muito tempo perto, por exemplo, quando cheguei da Avenida Paulista com a Brigadeira Luiz Antônio, e, portanto, era absolutamente impossível enxergar a linha do horizonte nesse lugar. Mas o que mais me marcou e o que está mais próximo de uma experiência de retipulação foi a vida em apartamentos. E isso, eu confesso para vocês, quando eu cheguei à cidade, fiquei bastante aterrorizado com essa perspectiva, porque não cabia na minha cabeça que as pessoas pudessem morar em caixotinhas, vamos dizer assim, pequenas caixas, umas sobre as outras, uma ao lado das outras, e que pudessem levar ali as suas vidas de uma parte completamente isoladas entre si, pela retícula justamente do apartamento, mas uma convivência forçada, absolutamente forçada, dada pelo prédio, pelo condomínio. Todo mundo tinha que conviver de alguma forma ali, e havia, inclusive, os espaços comuns, vamos dizer assim, que não raro eram os espaços de tensão, em que as dificuldades de relacionamento transpareciam. De toda forma, eu digo para vocês o seguinte, ainda hoje, essa reticulação dos prédios, em pequenas unidades em que se habita, me causa uma certa angústia, me causou muito mais quando eu cheguei à cidade. E me parece também assim, que é muito curioso que a gente tenha sido domesticado ao ponto de viver de certa forma tranquilamente nesse ambiente, e mais ainda, naturalizar esse modo de viver, de habitar. Há muitas crianças, hoje em dia, que não conhecem outra forma de morar, e que não têm nenhuma experiência, como eu disse para vocês, de um espaço minimamente liso, um espaço onde é possível se deslocar sem os constrangimentos das vias, das segmentações e coisas dessa espécie. Bom, a partir daqui eu deixo vocês com um slideshow, espero que vocês gostem dessas imagens, e que elas representem, de fato, primeiro, a tonalidade afetiva da minha chegada a São Paulo. Isso, para mim, tem uma grande importância existencial. Mas também o conceito, a diferença entre a experiência do espaço liso e do espaço estriado, e, de certa forma, correlata a experiência do nomadismo, comparativamente ao sedentarismo, que é uma coisa importante de Deleuze também. É isso, e fico aqui na expectativa de que a gente possa se encontrar em futuro próximo para tratar de categorias visuais e de fotografia. e, de certa forma, desafio se oika, e fora da minha chegada, e fora da minha chegada, da minha chegada, aal Sica591, uma botão roca corporativaamental. E, de certa forma, e dá excendo que não tenha sendo 51. ou seja a pensar50 como referência. ou seja o científico�리al. BC, pode nói aqui naquelas nos passos. cribrada e limitação de saúde, e uma coisaóita que ainda colocada e a, 23 que é uma coisa desenvolvida Humhum, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL